O próximo projeto trata-se de um projeto, senhor presidente, de nossa iniciativa, que vem com a recomendação de veto do Poder Executivo. Nós analisamos as razões do veto e, como sempre, como sofre o Parlamento nessa questão do vício de iniciativa. Mas nós também estivemos olhando um pouco sobre a lei do plano de cargos e salários que nós aprovamos da guarda aqui nesta casa, senhor presidente. E boa parte que contempla o nosso projeto está inserido lá no plano de cargos e salários. E o que não está, nós estamos discutindo com o Poder Executivo para ver se vem de lá para cá em forma de projeto de lei para esta casa. Portanto, eu queria aqui fazer uma solicitação e fazer a orientação para que se vote mantendo o veto, senhor presidente. É a nossa solicitação. Eu queria, primeiramente, parabenizar o líder do prefeito aqui, o vereador Reginaldo. Um projeto que visa beneficiar a guarda municipal, uma guarda que já vem há mais de quase três anos, né, completo, podemos falar três anos, sofrendo com assédio moral, sofrendo com perseguições, falta de equipamentos, falta de equipamentos para trabalhar no seu dia a dia, equipamentos, muitas das vezes, que podem salvar até a sua própria vida. E o vereador, que é líder do prefeito, o Reginaldo Almeida, um vereador experiente, fez esse projeto, nós, vereadores e vereadoras, votamos por unanimidade, foi votado esse projeto, senhor presidente, por unanimidade, e me causa muita estranheza de um projeto do vereador que é líder do prefeito, sofreu um veto desse, né, nós votamos aqui o plano de cargo e salário da guarda municipal, não contempla o plano de cargo e salário da guarda municipal, essa matéria. Então, por esse motivo, respeito muito o vereador, que é o líder do prefeito, o vereador Reginaldo, o vereador experiente, tanto é que fez um projeto belíssimo nessa casa, defendendo a guarda municipal, mas eu gostaria de pedir aos vereadores que estão ao lado do povo na cidade de Vila Velha, que vote não, para derrubar o veto e manter, e manter, este auxílio para a guarda municipal, caso ocorra algum sinistro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, é não, vereadores que são do povo. Para encaminhar, senhor presidente. Pois não. Eu queria que todos ficassem muito atentos, porque quem votar sim não é vereador do povo, pelo que o vereador Arnaldinho acabou de falar aqui, isso é um carimbo que ele põe em cada colega aqui. Então, o que o vereador falou é que é sim para quem é vereador do povo. Não, não para quem é vereador do povo. Então, tomem muito cuidado para quem vai votar sim, porque quem for votar sim, o vereador Arnaldinho está dizendo aqui que não é vereador do povo. Então, eu estou aqui, senhor presidente, colocando aqui com muita tranquilidade, o projeto, as razões do veto colocam que houve um vício de iniciativa, e para não jogar para a plateia, aprovar o projeto aqui, virar lei, e virar uma adim, e ser derrubado na justiça... Mas, vereador, só cortando a conversa, o nosso vereador João Atem, ele sempre tem que questionar isso aqui na Câmara, para não causar... Eu recebo todo dia aqui, Bruno, um monte do viadinho. São projetos como que houve em esse caso. Não é, vereador João Atem? João sempre tem que falar sobre isso aqui. Então, senhor presidente, eu queria, sim, mais uma vez dizer, mais uma vez dizer, que nós entendemos que parte disso está contemplado no plano de carga e carreira. A administração se comprometeu conosco em mandar um projeto para esta casa, aquilo que não está contemplado aqui. Então, eu estou com minha consciência muito tranquila. E sempre vou continuar sendo vereador do povo. Então, o nosso encaminhamento é voto sim, senhor presidente. Pelo governo. Vamos colocar em votação? Também gostaria de encaminhar a votação. É rápido. O vereador Reginaldo fez a proposição de um projeto autorizativo em relação ao auxílio, no seguro de vida, em caso de sinistro do guarda municipal. Eu discordo, vereador Reginaldo. Muitas questões realmente foram já incorporadas no plano de carreira, não é, vereador Mirim? Da guarda municipal que nós votamos aqui. Mas esse caso do seguro de vida não foi contemplado. E o vereador Reginaldo foi muito sensível quando apresentou essa matéria. Então, foi aprovada a unanimidade lá atrás. O projeto, vereador Reginaldo, eu não vejo vício de iniciativa por ser um projeto autorizativo de permitir o prefeito constituir seguro de vida a corporação. Então, mesmo o V. Exª pedindo o voto sim, eu entendo que é importante ter esse auxílio, ter essa lei, para que o prefeito tenha esse instrumento mais à frente de incorporar isso ao plano de carreira da guarda. Então, meu voto é não também. Senhor presidente, eu, cada dia a mais, eu entendo menos dessa Câmara aqui. Bem diferente de outras que nós dois já convivemos aqui. O autor do projeto disse que o projeto que é dele tem vício de iniciativa. Portanto, o prefeito vetou porque não é competência do vereador fazer projeto dessa natureza. Isso é um projeto exclusivamente de iniciativa do prefeito. Ele reconheceu isso e pediu para o derrubo manter o veto. Os vereadores disseram que não. Agora, eu não entendo, porque se o prefeito vetou e tem as razões do veto, a Câmara derruba o veto, é mais uma adim para encher a gaveta aqui da Procuradoria, que já tem demais. E aí Obrigado.